Unicon Zombie Apocalypse Junte-se a seus companheiros de equipe em um jogo multiplayer de trabalho em equipe traição. Jogue only no Wii-Fi local com 4 ou 10 jogadores enquanto tenta preparar sua nave espacial para a partida. Mas tenha cuidado, pois um deles será um impostor disposto a matar todos. Os tripulantes podem ganhar completando todas as tarefas ou descobrindo e votando no impostor fora do navio. O impostor pode usar sabotagem para causar o caos, facilitando as mortes e melhorando os álibis. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Obrigado.